A assinatura da lei foi no gabinete do prefeito em 14 de setembro de 2022 com a presença de servidores envolvidos no processo e empreendedores desse comércio. A Lei 4.871, de 21 de setembro de 2016, é sobre as normas para comercialização de alimentos e bebidas em vias e áreas públicas para comercialização de comidas sobre rodas. Seu José Costa é vendedor ambulante de espetinhos. A nossa equipe contou sobre o tempo de espera e a regulamentação da lei. A gente já faz mais ou menos um ano e sete meses, um ano e oito meses, que a gente entrou com esse pedido, através de alguns vereadores. E agora o prefeito liberou, a gente vai poder trabalhar com o foodtruck e poder fazer algo diferente para a clientela. Eu acho que para mim vai mudar bastante. O vendedor explica sobre as dificuldades que enfrenta com o modelo atual utilizado para seu comércio. Choveu, não tem como trabalhar. E esse frio aí não é fácil trabalhar todos os dias, com um friozão desse aí. Agora com o foodtruck se torna bem melhor. José comercializa espetinhos há quatro anos no mesmo ponto na zona norte da cidade, conforme liberação da prefeitura. Agora aguarda os próximos trâmites, para definitivamente ter mais conforto para trabalhar. No momento a gente está aguardando só a definição do pessoal do Lenga, do Depatran, que ele vai definir as vagas certinho. Eu, para mim, prefiro aqui onde eu já estou. Quatro anos que eu já estou nesse local. Se eles definirem aqui, a gente já vai definir para comprar um trailer ou uma Kombi, já que para a gente começar o trabalho. Ficou estabelecido no documento que o comércio poderá funcionar de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h, aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 23h. Nos locais públicos onde não há estacionamento regulamentado, a utilização do espaço dependerá de deferimento da consulta de viabilidade junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. As disposições do decreto não se aplicam às feiras livres autorizadas pela administração municipal.